Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Eu fui ao garimpo E deixei a minha mulher Ela entregou O amor pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah, 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 ah E com meus amigos eu bebo com prazer E com meus amigos eu bebo com prazer Leidiane, Leidiane, eu te quero Meu amor Leidiane, eu te peço Pra você voltar Volte meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Volte meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Estúdio PS Estúdio PS Do meu amigo Rodrigo Mendes E com meus amigos eu bebo com prazer E com meus amigos eu bebo com prazer Lady, ame, Lady, ame, meu amor Lady, ame, eu te quero, meu amor Lady, ame, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, eu sei que eu vou lhe perdoar Volte, meu bem, eu sei que eu vou lhe perdoar Volte, meu bem, eu sei que eu vou lhe perdoar É paixão Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Não é assim Que a gente faz Quando se desfaz Um grande amor Não pense que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Não pense que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Sofro por alguém Que não é meu Mas que já Me pertenceu E fui feliz A seu lado Sofro Sofro Mas não choro Por amor É demais Pra mim Essa dor Que amo Mas sopro calado Aí vai meu abraço Ao meu produtor Rodrigo Divulgações De São Paulo Aquele abraço Não é assim Não é assim Que a gente faz Quando se desfaz Um grande amor Não pense que chorar Não pense que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Não pense que chorar Não pense que chorar Dá jeito pra arrancar Do peito essa dor Sofro Sofro por alguém Que não é meu Mas que já Me pertenceu E fui feliz A seu lado Sofro Mas não choro Por amor É demais Pra mim Essa dor Que amo Que amo Mas sopro Calado Sofro Por alguém Que não é meu Mas que já Me pertenceu E fui feliz A seu lado Sofro Mas não choro Por amor É demais É demais Pra mim Essa dor Que amo Mas sopro Calado Aí vai meu abraço A Tia O Abonés De Cubica Genilson Genilson Nascimento Em ritmo De Seresta Volume 2 Genilson Com quem vai Com quem vai ficar Eu não posso Diz a final Com quem vai ficar Eu não posso Eu não posso dividir Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Dentro Dentro do seu coração Não tem lugar Não tem lugar pra dois Será que você não tem medo De sofrer De sofrer Eu não consigo entender O seu jeito de amar O seu jeito de amar Amor Amor a três Eu já te falei Eu não posso aceitar Ou ele Ou eu Diz a final Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Ou ele Ou eu Diz a final Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Fica comigo Eu quero te amar Ou ele Ou eu Diz a final Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Fica comigo Eu quero te amar Ou ele Ou eu Diz a final Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Quando você Diz a final Diz a final Com quem vai ficar Diz a final Com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Ou ele ou eu Diz afinal com quem vai ficar Eu não posso dividir você Fica comigo, eu quero te amar Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Preciso gentilmente ouvir Sua palavra amiga Preciso que você me fale O que aconteceu Você não era assim Meu bem, você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu É Rodrigo Divulgações De São Paulo Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama pra valer A gente ama pra valer E tem que aceitar Você não era assim Meu bem, você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Tanta coisa tenho pra lhe falar Do que sinto Mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo Sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero Só você não vê Desejo você A noite te ama é meu sonho Viajo nessa fantasia Como é gostoso pensar em você Todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te conta tudo Que eu não sei dizer Alô meu amigo Cowboy CDs De comigo Aquele abraço A noite te ama é meu sonho Viajo nessa fantasia Como é gostoso Como é gostoso pensar em você Todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te conta tudo Que eu não sei dizer Meu jeito já te conta tudo Que eu não sei dizer Meu jeito já te conta tudo Que eu não sei dizer Meu jeito já te conta tudo Que eu não sei dizer É paixão Benzinho você me deixou Louquinho de amor por você Agora sofrendo eu estou Querendo ao menos te ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Será que você, meu amor Ainda se lembra de mim Volte, meu bem, por favor Não deixe eu sofrer tanto assim Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Vem, benzinho, vem me ver E essa é pra aqueles que estão apaixonados Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Que saudade de você Vem, benzinho, vem me ver Vem, benzinho, vem me ver Genilson Nascimento Em ritmo de seresta Volume 2 Vou embora pra bem longe Vou sumir deste lugar Já tentei ficar aqui Não posso me controlar Alguém quer foi minha esposa Me deixou na solidão Hoje vive abandonada Sem carinho desprezada Anda nessa escuridão Hoje vive abandonada Sem carinho desprezada Anda nessa escuridão Tinha tudo o que queria Quando morava comigo Tinha tudo o que queria Quando morava comigo Sei que hoje andai chorando Pelas calçadas rolando Chamando por seu marido Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabes como é Hoje sabes como é Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré É paixão solada É paixão solada É paixão solada E mexe, e mexe, e mexe Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabes como é Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabes como é Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré É Rodrigo Divulgações Comemorando a minha dor Fomos amantes uma vida E essa data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Parabéns 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 Querida, são os votos desse teu amor Parabéns, parabéns, querida Eu não posso te esquecer Hoje é teu aniversário Que saudade de você Alô, meu amigo, me lançou o estourado de cumbica Aquele abraço Ê, paixão Ao vivo Na metade E mexe, e mexe, e mexe, e mexe Genilson Nascimento Em ritmo de serestra Volume 2 Sou o amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora, nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar Agora, só agora, nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sofrendo assim Sofrendo assim Se você quiser me beijar Agora, só agora, nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais O que eu beijar Enquanto mais Que está passando Ou nunca mais O que eu beijar Enquanto mais Enquanto mais E se você quiser me beijar Já não temos condições de viver juntos Cada um pode viver com quem quiser Você pode se unir a outro homem Eu também posso arranjar outra mulher Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade de cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim E você me dá em troca O nosso filho para mim Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade de cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Se achar que lhe convém Você fica com a casa Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim E você me dá em troca O nosso filho para mim E se você quiser levar Genilso Nascimento Até sua cidade É só ligar Falar com o Rodrigo Divulgações Divulgações de São Paulo Falar com o Rodrigo Divulgações Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto